Disque Recado E simbora nós, rapidinho, rapidinho pra quarta e última edição do Disque Recado, hein? É, chega uma hora dessa, é uma fome, uma preguiça que dá pra vontade de se fazer assim, ó De Fernanda para Sandrinha É, mas não pode fazer assim não, né? Tem que fazer legal Então simbora nós, galera De Fernanda para Sandrinha O amor é uma semente que a tarde cai no chão e nasce de repente no jardim do coração Ai que bonitinho, hein? Ai como era grande De, das iniciais ERS para Luciana e Mike Nick Ô Luciana, é pra você Mike Nick aí, hein? Galera de Mike Nick, sempre ouvindo a Disque Recado, isso é muito bom, hein? Vale mais a pena calar o sentimento do que manifestar a quem não pode compreender De uma admiradora secreta Aham, tá bom? Entendeu aí, né? Ela manda as iniciais dela, se você for um pouquinho inteligente dá pra descobrir quem é, viu? As iniciais não lembra não? É ERS Ouviu? ERS Entreguei a menina agora De moreninha para Alex no amanhecer em Mike Nick Poxa cara, não dá pra você perceber que não quero mais nada com você? Sai do meu pé, sai do meu pé, se enxerga Alex e Marlon Meninos, vocês são verdadeiros amigos, viu? Te curto de motão, é um beijo pra todos vocês De alguém para Marlon na Vila Riachão Coco pra ser coco tem que ser ralado Homem pra ser homem tem que ser muito retado Ótimo, mas como é que eu falo as coisas dessa na rádio? Eu não sei não, eu não sei onde eu tô com a cabeça não Faça como seu irmão, viu? Sociedade anônima aqui O irmão já fez alguma coisa aí Que o outro mandou fazer igual O louco, mas eu vou baixar aqui Eu não sei não, como é que fica esse programa não De Fátima para Patrícia Vanglia, é isso, Vangela Jorgina em Mike Nick A Mike Nick hoje tá aqui, viu? Amigas, a felicidade nunca está no que se alcança Mas sim no que se espera, viu? De Janete para suas manas Elza Dett na Fazenda Gabriela Quando a tarde estiver triste E a noite querendo chover Lembre-se de mim que nunca esquecerei de vocês Entendeu aí? Entendeu? De uma pessoa apaixonada para John Newton No Clodoaldo Costa Se amar e viver Eu vivo porque amo você Há para te amar Que para te querer Dê para te dizer Que eu te amo até morrer A menina tá apaixonada mesmo Ô, John Newton A menina tá afinzona de... Dê viu? Leva um namoro a sério aí, viu? De sua namorada para neguinho No bairro Clodoaldo Costa Atenção, ó Com os olhos te encontrei Com o sorriso eu te amei Posso te deixar Mas nunca te esquecerei Te amo, gato Liga pra mim, vai Liga pra mim Pois é Liga pra menina, rapaz Que coisa? Fica aí só Costa ou aquele negócio Liga pra menina Que a menina tá afim de... Pois é Bater um papo com você, viu? Que coisa Se o pessoal só pensa Eu não vou nem mais falar Naquele negócio, hein? De alguém para Adriano Na Vila Isabel Quando você chegar E eu estiver dormindo Não me acorde Entre no meu sono Ai, que bonitinho Ai, como era grande Depois ele descobre Que você tá sonhando Dá uma confusão Que eu não sei não, viu? De Lúcia Para o gatinho Na fascinação Na Araújo Eu mereço, hein? Te curto muito E quero que você seja Muito feliz em 91 E para o resto De sua vida também E que tenha tudo O que quiser São sinceros votos De sua amiga Lúcia Valeu, Lúcia Abração pra você, viu? Continue aqui Ouvindo as baboseiras Da gente Mandando seu recadinho Que a gente Vai pra São Paulo juntos, viu? De Mara para Laira Na Fazenda Limoeiro Laira Muito obrigado Por você ser uma amiga De verdade, viu? Eu te desejo Um grande amor Cheio de felicidade São os votos Dessa pessoa Que te adora De verdade, menina Mara da Rua Macarani, viu? Tem muito Alguém Olha só Tem muito Alguém Afim de você Me procure Não pode ter muito Alguém Tem que ser Várias pessoas Alguém Tá afim Se são muitos Não pode ser alguém Tem que ser Vários Super maçã Aqui, viu? De Adriana Para Deracy Deracy Se lhe pergunto Se em tua casa Em sua vida Em seu coração Tem lugar pra mim Você me responde Acredite em mim Eu estou presente Nas folhas Na folha que você Por curiosidade Começou a ler Eu sou Jesus Cristo Que quero simplesmente Que você acredite em mim Por isso Eu lhe peço Abra a porta Do seu coração E entregue-se a Jesus E o beijos De sua amiga Adriana Valeu Adriana É bom a gente Tá sempre falando Em Jesus Isso é muito bom, né? Traz aquela paz De espírito Muito grande E graças a Deus Na minha casa Jesus anda presente 24 horas Por dia Tudo Tem que ter Na mente Com certeza Só vai assim Eu não sei Se você já percebeu Mas todos os dias Quando a gente termina O programa A gente fala assim Um abraço muito especial pra você Beijinho, beijinho Tchau, tchau E até amanhã Se Deus quiser Recado E pra você O Vernaval Cheiro de amor